TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu sou. A semana passada nós estivemos em Curitiba, participando de um congresso de ciência e espírito. Ciência e espírito. Foi um congresso muito interessante, promovido pelo Núcleo de Pesquisas Ufológicas do NPU, do Rafael Cury. E lá tinha uma série de pensamentos, tinha uma série de correntes filosóficas, um ambiente harmonicamente delicioso, onde eu fui rever os amigos, fazia muito tempo que eu não ia a Curitiba, amigos de longa data e mais o público também. Aconteciam muitos eventos com comitantes em Curitiba, Congresso Ramatiz, outros eventos, vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, eu estava meio esvaziado, cerca de 100 pessoas, mais ou menos, mas eram as pessoas que tinham que estar lá e foi maravilhoso. Uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar, e dentro desse evento, eu participei de uma mesa dos palestrantes, onde eu sentei-me no último lugar e cada um começou a se pronunciar na outra ponta. E, para mim, foi uma experiência muito interessante que eu quero compartilhar. Tinha muitas correntes, como eu disse, e eu comecei a ouvir, cada um dando o seu parecer, defendendo o seu ponto de vista, as suas verdades, e eu comecei a me irritar. Eu comecei a querer me levantar, fiquei impaciente. Mas, ao mesmo tempo, aquele conflito que a gente tem, não sei, os dois lobos que falam que existem dentro de nós, ao mesmo tempo, enquanto eu me incomodava, eu ficava observando também e vendo que aquelas pessoas que eu me sentia incomodado, estavam dizendo exatamente as mesmas palavras, as mesmas verdades que eu propaguei durante muito tempo da minha vida. Então, é interessante, foi uma experiência muito interessante, que fez com que, dentro daqueles poucos minutos que a gente estava lá na frente, eu pudesse brigar com esses dois eus que estavam lá dentro, o impaciente, o que não aguentava ouvir aquilo, e aquilo que me dizia, ei, ei, cara, você já falou as mesmas coisas, você já trilhou por esse caminho, como é que você está querendo hoje contestar o que eles estão falando? Então, talvez eu tenha ido até Curitiba para poder experienciar esse tipo de situação, para eu poder trabalhar a minha paciência, a minha tolerância. Isso foi muito bacana. Eu ver, por outro ângulo, que as coisas sempre têm múltiplas facetas, múltiplos ângulos de visão, e eu pude ver algum que foi muito bom para mim. Pois bem, nós estamos vivendo, não vou citar aqui, para a gente não entrar na energia, como a gente sempre fala, nós estamos vivendo tempos de transformações. Nós estamos vendo, através dos meios de comunicação, muitas situações, onde o tema do nosso programa de hoje está sendo meio que cerceado, vem muito à tona. Nós, se apresentou para nós, nesta semana, o tema, a plenitude da liberdade. O quão é importante vivermos em liberdade. E é disso que nós vamos tratar essa noite. E ninguém melhor, ele não vai gostar, ele não gosta quando eu falo isso, ninguém melhor, já estou vendo aqui do lado, com a fresta do olhinho, ninguém melhor que o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Oro. Como é que você está, tudo bom? Você gosta também? Eu já me entrego antes, né? A única parte que você sai do trilho é quando você não vai terminar, e fala, ninguém melhor. Não, não, imagina. É a força de expressão, isso aqui, quem consegue ler, sabe que vem do coração, então não tem... E para conversar sobre isso, meu amigo Jorge, está bom, ninguém melhor que eu falo. Então, mas está aí. Imagina só. Não, e até porque assim, eu até estava observando você falar, né? Aí o assunto que você falou, plenitude da liberdade, né? Aí era só pegar e comentar o que você falou desde quando você disse, eu sou, eu tico o André Patunas, até quando você passou a palavra para mim, daí ali já está contido o programa, todos os aspectos, né? Não, então vamos debatê-los, então se ninguém percebeu, nós vamos abordar agora isso. Então, é bom estar aqui, ano passado não deu para ver, né? Bom, não tem problema, isso aqui está tudo dentro da programação. Sem dúvida. Até porque o fórum não existe mais. Exatamente. Então, olha, eu tenho, cada dia que passa, eu tenho observado, e comentamos aqui antes de entrarmos no ar, né? Então, os sinais são, só não enxerga quem não quer mesmo, só não percebe quem não quer. A gente não lembra das vidas anteriores, porque a vida, o conceito de vida, né? Ela está intrinsecamente, intimamente ligada ao sistema cérebro-espinhal e a manutenção elétrica do que a gente chama de memória, e aí vem a parte da mente concreta e a emoção, isso a gente nasce sem, é construído durante uma existência, quando termina o conceito de existência, a morte, na verdade, é o renascimento para o ciclo seguinte, então a gente perde esse registro, né? De como foi a existência interior. Obviamente, o resultado fica, mas eu não tenho como dizer, não, na vez passada eu fui isso, eu fui aquilo, a gente falou um dia sobre isso. Sim. Mas se fosse dado a cada um de nós saber de quais vidas nós fizemos parte nas outras vezes, porque nunca tem a relação de um para um, né? Então, são vários seres fazendo parte dessa existência que somos nós agora, e nós, e vários, fizemos parte de outras existências anteriores, né? Agora, se nos fosse dado ler o corpo causal de cada indivíduo, de cada ser, para ver o que foram as existências anteriores, nas quais nós estávamos, a gente ia ver que essa é uma das mais divertidas. Eu acho que sim, né? Não, estou dizendo, isso é verdade, porque nunca foi dado tanta coisa ao ser humano, de uma vez só, em uma única existência, nunca foi dado à matéria o potencial e a capacidade de adquirir consciência integral sobre si mesmo enquanto matéria, que assim, nós, o ser humano, de maneira geral, adquirindo consciência da sua própria divindade, ao mesmo tempo em que a divindade adquire consciência da matéria. Antes sempre foi uma coisa dissociada. Alguém evoluía alguma coisa, né? Agora alguém e alguma coisa são uma coisa só, né? E aí esse processo, assim, essa tempestade, esse caos, né? É como se o núcleo de consciência do universo, antes fosse mantido em uma arredoma e dado aos poucos, em doses homeopáticas para a evolução que se processava. E esse núcleo se rompe, né? E essa consciência, né? E essa consciência, ela vai se separar em verde e vermelho, forrado, condalino, força e luz, quer dizer, o amor, a sabedoria, isso, ele se derrama pelo universo, né? Então a gente está encharcado de consciência, assim, até o princípio subatômico de uma maneira como jamais aconteceu na evolução e na existência das coisas. Então, por isso, é uma existência muito interessante e superdivertida. E é interessante, além de interessante e divertida, é tudo isso que você acabou de dizer, uma coisa foi imprescindível para que esse processo a gente chegasse nesse estágio. É que eu acho que em momento algum da nossa existência também, das nossas existências, nós tivemos tanta liberdade como nós temos hoje. Não é isso aqui, por que não? Se a história for verdadeira, se tudo aquilo que se falou desde o passado até aqui, você percebe que as humanidades que nos precederam não eram humanidades livres totalmente, porque elas viviam cerceadas pela ignorância, pela dominação, por uma série de coisas. Hoje, então, posso estar, eu penso muito, quarto sistema, você sabe disso, né? Você veja a mecânica que você coloca em ação quando você está falando, que você está falando, e aí como você acha que não tem certeza, então você abre uma lacuna e diz, não, eu penso em relação ao quarto sistema, se estiver certo, então você coloca assim, você está indo, né? Aí na velocidade que você tem que ir. E aí você pega na dúvida, você joga uma âncora, e aí você arrasta a própria âncora. Mas tudo bem, mas tudo bem, depois aqui. É isso, põe em frente, pode falar. Então, eu percebo que hoje, tudo isso aqui que nós temos é em função disso que nós vivemos. A liberdade, a liberdade de podermos assistir o que a gente quiser, assistir os meios de comunicação, ouvir o que a gente quiser, falar o que a gente quiser. Então, isso, acessar o que a gente quer, o que nós estamos fazendo aqui há cinco anos, puxa vida, isso é fantástico. Não, não, bem entendido. Nós temos a liberdade, você sabe bem de fazer isso, né? Então, eu acho que a liberdade está dentro disso, além da alegria que você disse, né? Que tanta alegria, que a liberdade é um grande aliado nosso nesses mosaicos do novo, na construção desses mosaicos do novo ciclo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu sei que tem que falar. E dá-lhe água, e dá-lhe água aqui, vamos lá. Começou a esquentar. Começou a esquentar. Então, é assim, Grego. Vou primeiro te comentar o início da tua fala, né? E aí já vou falar agora da questão da liberdade. Sim. Aí você fala assim, eu sou Eftáquio Andréas Patunas, né? Então, aí você se caracteriza, né? E você exterioriza o primeiro sentimento, e isso tem a ver com a liberdade, o primeiro sentimento, a primeira noção, o primeiro poder, e você fala essa questão de que as humanidades antes eram diferentes, né? E, vamos fazer um parênteses, um parênteses, só que a liberdade, a gente está falando aqui, não é a liberdade de eu decidir que mídia eu morrer. Não, nós estamos falando da plenitude dela, é outra. É a liberdade inerente ao ser humano. Sim. Que ela está ligada a outra coisa. Então, quando você fala assim, eu sou, você está expressando o primeiro poder que foi incutido no gênero humano, né? No atual ciclo planetário, para que você pudesse, então, decidir acelerar a própria evolução, né? Que é a vontade. Quando a vontade, ela passa a fazer parte do gênero humano, aí surge um sentimento, que nem não tem a tradução ainda em português, que é o arrancara. Arrancara. Eu sou. Aí você vem e diz, quem sou eu? Você fala, eu sou Andréas... Esse está aqui, Andréas Patonas. Isso. Aí, então, é a vontade se expressando. A primeira vontade, né? A individualização. Um segundo depois, aí já essa expressão do ser que está dizendo quem que ele é, que está individualizado no processo de evolução, então, você não assume essa individualização no processo de evolução e fala assim, nós fomos a Curitiba. Não, não é, nós somos, é. Eu fui a Curitiba. Eu falei sobre a lei. Eu conversei isso com as pessoas. Por quê? Porque você está exercendo a suprema liberdade, que é o trabalhar a serviço da lei. Entendeu? Então, você pega os extremos opostos, né? Em um segundo de conversa. Como que essa mecânica mental, como que ela se alterna no direito ao verbo? Tem que ficar observando. Totalmente. Depois, em seguida, você... A gente comentou, daí você falou assim, isso eu ainda tenho que trabalhar, né? Aí você falou assim, não, e mais um monte de coisa. A gente falou com a câmera ligada ou não? Foi antes. Não, não com a câmera ligada. Ah, foi, então. Aí eu citei a questão da história do Buda, que ele estava passando com um grupo de discípulos, aí tinha uma pessoa embriagada no chão, sente suja, desnuda, as coisas assim, e é um discípulo que não trabalhava bem a questão da vaidade, da arrogância, que ainda faltava para ele trabalhar, e que era uma das coisas mais difíceis de se trabalhar. Ele falou assim, mestre, coitado dessa criatura jogada no chão, sei o que e tal, né? O que ele não fez? Qual é que é o karma dele? Quantas vezes mais ele vai ter que existir? Quantos erros tem nele? Quantos pecados tem nessa coisa e tal? Aí o Buda olha para o discípulo e vê o que tem que trabalhar. O discípulo falou assim, não, ele só tem que trabalhar o controle do gosto pela bebida, que é o vício da bebida. O resto, ele já está pronto. Então, não adianta nós queremos ficar procurando defeitos, porque quando você procura um defeito, aquela questão de quando eu olho para alguma coisa, alguma coisa olha para mim. Olha de volta. Eu abro um espaço no meu entorno, exatamente pronto, vitalizado e autorizado para quê? Para que um defeito se instale. Sim. Certo? Certo. Então, tá bom. Com relação à questão da liberdade, é a coisa muito importante a gente falar o seguinte. O processo de escolhas no dia a dia, ele não é o exercício da liberdade. É porque hoje a gente pergunta assim, que ser humano, ele é completamente livre? Poucos. Eu não conheço nenhum que seja completamente livre. Há um ou outro, mas eu pessoalmente não conheço nenhum que seja completamente livre. Nós ainda somos reféns dos nossos medos, ansiedades, temores, desejos, amores, ódios e tudo o mais que foi criado ou por nós, ou pelo nosso ramo racial, ou pela família que escolhemos, ou pelo país, ou pelo próprio gênero humano. Então, enquanto eu tiver que ter contato com essas emoções, esses pensamentos, esse conhecimento, e eu alimentar isso, isso me priva da liberdade. Um exemplo que eu estava falando agora no finalzinho. Eu estava falando assim, isso e aquilo, então você está livre. Aí, de repente, você larga um lastro, larga uma âncora. Então, veja que até esse processo, porque eu falei assim, que a tua fala do início ao fim, ela é exatamente do início ao fim que a gente vai começar hoje, sem tirar nem porção, só um ponto no final. Então, você está indo em determinada velocidade, um processo de construção, um processinho, você está criando o bem, o bom e o belo. Você está criando devas o tempo inteiro, formas ligadas ao futuro, porque você consegue trabalhar a matéria do futuro, de você emana o bem e o bom e o belo. E aí você vai e cria uma restrição. Então, você passa da criação de um deva para a criação de um devato. Então, você pega o que está criando aqui em cima e lastreia a âncora aqui embaixo, na parte mais densa do astral. Então, esse processo de, eu não sei até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, mas e se isso, se aquilo, ele está ligado, por exemplo, ao medo que as pessoas têm de serem felizes. Ao medo que as pessoas têm de viverem plenamente. Porque se eu estou vivendo feliz e plenamente, e eu vivo num mundo onde a dor é o dia a dia, supondo que fosse, então, obviamente, isso vai terminar. Já que vai terminar e quando terminar a felicidade, eu vou sofrer, então, prefiro ficar infeliz, pelo menos eu não sofro. Então, essa mecânica de autopreservação do que se tem na cabeça, que são os temores, ela alimenta a mecânica da privação da liberdade. O ser livre para, vou escolher que camisa vou colocar hoje, que mídia eu vou ouvir, que tipo de comida eu vou comer hoje. Isso não é ser livre, isso é exercício diário dos desejos, ou dos medos, ou dos anseios, o que seja. A liberdade em si, ela é completamente diferente. Então, a liberdade, ela é o primeiro influxo divino no ser humano, que é a vontade, que é o arrancora, eu sou. Quando esse princípio divino, que é a vontade, ele se projeta no humano, em nós mesmos, quer dizer, na experiência ação humana, aí, então, essa vontade vai se transformar em liberdade. Liberdade de fazer o que eu quero. E aí, uma das ações, uma das decorrentes da liberdade de fazer o que eu quero, é o que a gente conceitou como livre-arbítrio. Quando essa liberdade, ela se projeta mais ainda, no sentido de descida, aí, então, ela se transforma em rebeldia. E ainda na rebeldia, poderíamos colocar a condição de sete gradações, mas dá para separar em dois grupos, que seria o divino rebelde, os próprios anjos caídos, então, é uma experienciação da liberdade humana, de onde vem a divina rebeldia, para falar ou não, e fazer a humanidade tomar um atalho, para evoluir mais rapidamente. E tem a rebeldia gratuita, que é ser rebelde por ser rebelde. E aí, então, essa rebeldia por rebeldia, ela justifica qualquer ato que se crie, que se faça, mas daí, alimentado e permeado pelo que de mais denso, pelo que de mais baixo existe no astral. Então, você vem da vontade à liberdade à rebeldia. A divina rebeldia é rebeldia humana, e se você quiser separar ainda, você fala divina rebeldia, rebeldia humana, e rebeldia é extintida. Nós temos a vontade, a inteligência e a emoção. Três princípios. Você pode pegar essa vontade, a inteligência e a emoção e dividir em três partes cada uma. Que seria a pré... Vamos falar com relação à vontade, que é o nosso foco. Então, eu tenho a pré-vontade, que é a vontade instintiva, seria o que eu tenho a ser trabalhado em mim, é o animal em mim. A pré-vontade. Eu tenho a auto-vontade, que daí é a vontade já consciente, que é o que? É o ser humano em mim. E eu tenho a supra-vontade, que é aquela que já transcendeu toda a questão da evolução humana, e ela é a ação do princípio divino na vontade. Essa é a supra-vontade. Da mesma forma, então, quando eu tenho pré-vontade, auto-vontade e supra-vontade, eu tenho também para a inteligência, eu tenho também para a emoção. Então, eu tenho sempre a inteligência instintiva, quer dizer assim, é o animal agindo ali. Eu tenho a auto-inteligência, que é o ser humano agindo naquele ser humano. Eu tenho a supra-inteligência, que é o quê? É o divino agindo naquela inteligência. A inteligência divina agindo naquele ser humano. E eu tenho a emoção. A pré-emoção, que é a emoção instintiva, aquela emoção, essa deseja de dominar, força, as coisas assim. Eu tenho a auto-emoção, que é o controle sobre os sentimentos. Eu tenho a supra-emoção. Na auto-emoção, eu tenho a individualidade, que é o que você citou do início. Na supra-emoção, aí eu tenho já a perda da individualidade, mas não como um artifício de linguagem, para não assumir quem eu sou, a divindade que eu sou. Mas eu tenho a perda da individualidade consciente. Eu volto a ser quem eu era antes da minha separação para evoluir. Então, esse jogo entre o pré, o alto e o supra, que é o animal, o humano e o divino, aí isso aplicado à emoção, à inteligência e à vontade. Então, essa combinação dessas nove coisas é que dá a maneira como nós interagimos com o meio e o quanto eu posso realmente exercitar de liberdade. Porque a liberdade, nesse caso, como ela é o princípio divino, é o próprio atman do ser humano. Então, a liberdade, ela é a vontade, é uma variante da vontade e a vontade é o princípio de Deus no homem. O Deus antropomorapizado de uma outra igreja, o Deus enquanto divindade. A consciência cósmica se expressa no homem através da vontade, que depois deriva para a liberdade e que vai derivar para a rebeldia e suas derivadas. Você chamou atenção sobre o que eu havia dito há pouco. Mas isso você não considera, vamos dizer, um processo natural dentro disso aqui. Você acabou de dizer que a liberdade tem segmentos que você acabou de descrevê-los. porque a mudança, a mudança, salvo o que eu já li, vamos dizer, salvo o que eu nunca, não estive presente, só o que eu li, e aquilo que necessariamente eu li, não necessariamente talvez fosse a verdade, não se muda nada da noite para o dia. Não existe milagre. Então, eu acho que essas considerações que eu coloco de vez em quando, que eu faço até questão de dizer aqui, no quarto sistema tudo, eu acho que faz parte do... Porque, para mim, é novidade. Tudo isso aqui que eu venho falando, que nós vamos mexendo há cinco anos, é a novidade. Então, eu estou convivendo com isso dentro dessa questão... Não, você está rindo aqui, mas o pessoal lá está entendendo o que eu quero dizer. Eu também já entendi o que você quer dizer. Então, isso aqui não se muda de imediato e ele requer uma certa coisa. Outro... Não, mas eu entendo assim que... Outro fator é você amansar o tal, que muita gente quer matar, mas não se deve matar, porque senão não se existe, né? Não se mata nenhum ser, nem invisível. Nem o ego. Nós estamos me referindo ao ego. Então, você tem que ficar... Não se mata nenhum ser, nem o ego. Exatamente. O ego tem uma condição diferente. O ego é aquela individualidade que perpassa a existência. Então, assim, nem a minha alma, nem o meu ser, não é a minha individualização. Não se mata por quê? Porque, na verdade, não é assim. Eu sou isso, né? Eu sou é um conjunto de coisas, um conjunto de coisas que eu mesmo criei ou eu irei. O ser humano, ele é filho do seu karma, é filho do seu meio e é filho da sua vontade. Então, esse conjunto das três coisas é que dá esse conglomerado de seres que em mim vivem e que de mim se alimentam e que foram, na maior parte das vezes, criados por mim mesmo. Então, essa alternância, né? Assim, quem vai se esterilizar, o que eu vou manifestar agora é que diz o que eu vou fazer para contribuir para que o cosmos evolua, para que o plano astral evolua, para que o elemento concreto evolua. Então, quando... Eu disse para você que a questão da liberdade servia numa análise do que você falou do primeiro ao último, do índice da frase ao ponto final, não é um tribunal. Não, claro que não. Nem vi sobre esse aspecto. É, não. Mas é interessante, eu só achei oportuno a gente tocar nisso para que fique bem claro assim o sentido do que foi abordado. Lógico que sim. É porque quando a gente está conversando aqui, pela ambiência que se cria e da sua pré-disposição para a gente conversar, essa coisa que a gente tem feito já há um certo tempo, você fica uma criatura não transparente, é translúcido. Então, dá para ver assim o que você... Qual foi o pijaminha que você ganhou quando tinha um ano. Então, assim, só não vê quem não tem. Exatamente, exatamente. E aí, isso é assim, é uma coisa muito satisfatória porque aí a gente consegue ver, ver simbolicamente. Sim, sim, é, né? É. A gente consegue ver, então, exatamente, como é que é a mecânica? E é muito interessante porque quando você diz assim, nós intuímos durante a semana o que a gente queria falar, é que, assim, às vezes, sim, você evita de assumir a paternidade do negócio. Claro. ou é? É assim, durante a semana eu pensei nesse assunto, né? E nós vamos falar nisso hoje. E por que não? Por que não? Porque está errado? Não, mas é você que pensou. Porque, assim, o conglomerado de forças... É, mas é aí que está. ...que se coloca em movimento e é vitalizado por você, por mim, quando a gente conversa, por todos que ouvem, por quem pensa a respeito, por quem vem aqui. Então, esse conglomerado, ele vem e aparece em você, né? Através de uma ideia. É, mas veja que interessante isso. Olha que interessante isso aqui nós estamos falando. E você que isso tem a ver com liberdade, porque... Olha só. Desculpa. Vai lá, vai lá. Quando você tem uma ideia ou quando você tem um impulso, quando você vai dizer alguma coisa, é aquilo que passou por tudo que você tem na cabeça, todos os filtros que você tem, que todos nós temos, os mesmos desejos, os amores. Ah, quer dizer assim, é um sobrevivente que vai ser verbalizado. A cada coisa que você fale, ele passou por tudo que você tem e isso vai ser verbalizado. Se você consegue verbalizar coisas da lei, fraternidade, amor, harmonia, o bem, o bom e o belo, significa o seguinte, já está com uma autopista considerável construída. Quer dizer, o influxo do divino até a verbalização, ele está consideravelmente sem obstáculos. Ainda óbvio, há muita coisa para tratar, porque quanto mais forte a luz, mais mariposa aparece. Com certeza. E aí, a luz, o que ela tem que fazer é abençoar as mariposas, porque uma das razões da luz existir é atrair as mariposas. ali elas têm que se resolver. Entende? Então, o fato de você falar, não, durante a semana nós... Não, eu pensei. Por quê? Porque é um sistema de forças que vai ser verbalizado através de você. Sim, mas deixa eu... E daí você vê que isso tem a ver com a liberdade, porque o sistema de forças, ele se coloca de uma maneira em que daí, em vez de você dizer assim, eu vou fazer, eu falo assim, nós... E quantas vezes esse mesmo sistema de forças nos torna um impeditivo para que a gente consiga fazer as coisas no dia a dia. Por isso que eu falei de início. Quantos de nós são totalmente livres? Por enquanto, nenhum. Por quê? Porque no momento em que um ser humano for livre, todos os seres humanos... Serão livres. Serão livres. Porque nós somos a partir do todo. Nós somos o todo. Exato. E porque a evolução, hoje, ela se faz em gênero. Sim. Não é você que está se transformando em um adepto. Não sou eu que sou teu discípulo. É a humanidade que está a caminho da aquisição integral de consciência para que ela possa o quê? ver o que já existe. Não é nada. Mas é interessante porque quando eu disse isso aqui, olha só, da forma que eu raciocinei aqui. E isso é, não é... Eu falo sem... Flui. Sentamos aqui, não tem. Sim, eu sei. Sabe como é que é? Eu sei disso. Quando você disse, ao mesmo tempo como eu fomentei lá em Curitiba, que nós somos tudo, nós somos o todo, nós somos deuses, nós somos co-criadores, nós somos isso que nós somos, certo? Quando eu digo o todo, quando a coisa se apresentou, quando eu digo o nós ao mesmo tempo, eu quero fazer que fique entendido que eu tenho toda essa capacidade, como qualquer um de nós tem, mas ao mesmo tempo eu não crio nada. Já está tudo criado, cara. Então eu acho que as duas formas, no meu ponto de vista, estão corretas. É, mas sim, grego. Porque se eu peguei alguma coisa como você disse, eu só peguei, eu não tive ideia nenhuma. Ó, aí entra de novo, exato, veja que daí, só nas coisas, você já usou três vezes a mesma mecânica, é de se tirar a autoria do fato. Não, grego, a coisa em si, ela existe. Só que quando você vai daí criar um assunto, assim, você criou o assunto da plenitude da liberdade, que a gente está conversando agora, esse assunto tem por si uma realidade que ela se inicia no momento em que a vontade foi dada ao gênero humano. Sim, de acordo. Assim, seria além do primórdio dos tempos. Isso existe. Agora, que força é necessária para que isso seja verbalizado? Atua. Sim. Então, instrumento, força, tá. Contato com o ambiente, exatamente. Então, não dá para dizer assim, não, isso tudo já está criado e eu não faço nada. Não. Existe tudo, a maior parte das coisas ainda em um processo de aquisição de consciência humana e aí eu junto as peças e digo, isso é o assunto, isso nós vamos fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo. Entende? Então, a paternidade, né, do processo, ela tem que ser assumida. Até porque quando você faz conscientemente isso, assim, eu vou criar, eu vou falar alguma coisa em função da lei, do bom, do bem, do belo, como eu falei agora um pouquinho, você cria um deva. O que é esse deva? O eu vou falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso, esse assunto vai ser desenvolvido. No momento em que a gente começa a conversar, esse sistema de forças que antes ele estava disperso no meio, e veja que estava disperso no meio, tanto na horizontal quanto na vertical, porque a gente está falando desde quando foi dado o atimã que se transformou em vontade até a parte do astral mais denso, que seriam os devatas. Então, o pegar isso, colocar em um cadinho, fazer um processo alquímico, usar a vida, né, e aí criar a visualização, transformar em verbo e colocar em prática, a quem é dado? Ao pai da criatura. Sim. Que é, no caso, é você. Entende? Então, o assumir conscientemente, isso é importantíssimo, e isso tem que ser assumido para esse processo de criação de um assunto que a gente vem conversar aqui, que é o resultado de um sistema de forças, tanto para esse processo quanto para qualquer coisa que eu fale no dia a dia. Quando eu vou no dia a dia emitir uma opinião sobre um determinado assunto, ou fazer uma pergunta, ou exprimir um medo, ou exprimir um sentimento de fraternidade... Aí é você, é você. Sou eu? Sou eu? Sim. Só que a mesma coisa, sou eu, mas o resultado desse processo todo, é aquilo que é expresso. Mas nunca é um fator só, é sempre um conjunto que daí vai ser expresso. E é a mesma coisa, quando eu vou exprimir, eu vou falar alguma coisa bem, do bom e do belo, para atender a tal, eu crio um determinado de ser. Quando eu fazer alguma coisa negativa, ou falar mal de alguém, eu crio outra categoria de ser. O processo vital que eu uso, a vida que eu uso para pegar e matar alguém, do ponto de vista de falar mal, ou edificar, construir alguém, quando eu vou falar bem, a vitalidade que eu dispendi é a mesma. É a mesma. O tipo de ser que eu criei é que é diferente. E os dois seres vão me dar retorno, ou de bem ou de mal. Tanto faz. E você que daí, nesse processo, é que reside o conceito de liberdade, quer ver, o ter liberdade plena, ele é um processo assim, tão complexo na história humana, tão complexo na história humana. É isso que eu queria, era a pergunta que eu ia fazer. Eu queria que você puxasse lá de trás. Eu sei. Desculpa ter... Da cosmogênese para cá. Não, eu sei. Da antropogênese. O processo da liberdade, ele está ligado a todo o processo da evolução humana. Ele está ligado ao próprio processo de aquisição de consciência do processo. Isso, isso. Quem conta eu não tenho consciência. Não, que o máximo da liberdade... Não pode me cobrar nada. O máximo da liberdade é você agir do jeito como você quer em função da lei. Isso é o máximo da liberdade. Sim. Qualquer outra coisa que você vá agir, qualquer outra atitude que você tome, você não está sendo livre. Você está tendendo um desejo, um medo, um anseio, você está pegando atalhos na parte mais densa do astral quando em cima a verdadeira liberdade te espera. Esse processo da busca da liberdade a gente pode traduzir como o próprio processo da busca da iniciação. A plenitude da liberdade é trabalhar em função da lei. Como atingir a plenitude da liberdade? Se instruindo e sabendo o que você está fazendo e tomando consciência daquilo que você faz. Por isso que falam que a verdade liberta? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso era o que eu ia falar no final do que eu vou... Está vendo? Eu li, eu li. Agora você li. Então, o processo que está na liberdade é uma escada com oito degraus, que são os passos dados por Patanjali, que foi o codificador da yoga, do yoga, do yoga. Não interessa do que você queira falar. Então, eu tenho yama e niyama, os dois primeiros. É um conjunto de dez fatores que dizem como é que você tem que interagir com o meio na questão da moral. O que fazer, o que não fazer, isso aí nas variantes da lei. Então, você tem yama e niyama. Depois, o terceiro passo, você tem as asanas. Asanas, asanas, o que não você queira dar, que são as posições que vão fazer com que a tua vitalidade seja mais bem usada para chegar nesse processo de liberdade. Então, yama e niyama, asanas. O quarto passo que é muito importante é o pranayama, que é você aprender a trabalhar a magia, a alquimia, a ciência da respiração. E fazendo isso, então, você ajuda o teu corpo a ficar desintoxicado. Você ordena esse comando e quem o teu corpo tal vai alimentar no astral e na mente concreta e como é que o influxo do divino vem e perpassa e age através de vocês. Seria pranayama. Então, tem yama e niyama, asana, pranayama. O outro tem o nome de pratyahara. Pratyahara é a ciência do controle concreto. Quer dizer, é a mente controlando os sentidos. Assim, você se assenhorando, é a mente concreta, você se assenhorando do que acontece no astral. Calma aí, pessoal, que eu vou dizer quem pode e quem não pode. É você não sendo mais escravo dos teus sentidos. O passo seguinte é darana. Darana é a capacidade de você, em um processo de busca da chave da meditação, você se concentrar em um único ponto. E como é difícil isso, quando você vai tentar se concentrar em um único ponto, porque quando se foca em alguma coisa, tudo que você tenha na tua cabeça, ele tende a convergir para ali como as mariposas para a luz. Todo mundo quer um pouco daquele, ele quer compartilhar, ele quer ser visto por você, porque todas as emoções que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, e todos os conhecimentos, independente de quais sejam, eles querem ser como é que é o termo? Paparicados. Eles querem carinho, ele quer ser visto, ele quer viver, ele quer fazer aquilo para o qual ele foi criado, ele quer existir, ele quer acontecer, então, você vai tentar focalizar a mente em alguma coisa ou se na hora de dormir? Eu não passo por isso que quando eu pude estar, puxa o fio da tomada, mas pensar em alguma coisa. Aí, o pensamento, quando eu falava que o pensamento tem asas, e na verdade, esse pensamento não é pensamento assim, ele está, na hora de você estar navegando pelo astral, então, você está passando por aqui, você enrosca no outro, quem enrosca no outro, quem enrosca, e dependendo do tipo de pensamento que você tenha, ele é mais arredondado ele tem pontas, onde tem ponta, em rosca mesmo, por isso que você não consegue manter a mente fixa em uma coisa, isso é pratear a rara, é você controlar isso, as emoções, e aí quando você chega em darana, você consegue assim, não, eu vou me fixar em um único ponto. Vamos deixar claro que isso não tem nada a ver com desdobramento, né? Exato, só para ficar claro, nada a ver. Não é bom você colocar não. Isso aí nós estamos falando de meditação consciente. Isso é um processo de mente, é o espírito se assenhorando da mecânica da matéria. Perfeito, é o domínio da mente. Exatamente, isso é darana. Aí quando você chega em dhyana, que é o passo seguinte, né? Então, dhyana que é o passo seguinte, aí então é a arte da meditação. Aí você é senhor desse ambiente. E o passo seguinte, daí, é a contemplação de si mesmo, que é o samadhi. Então você tem yama no yama, as anas, pranayama, pratyahara, darana, dhyana e samadhi. Então, veja que, e aí, o que você tem no samadhi, o samadhi? A liberdade. Liberdade de quem? Você está livre do quê? Daquele, daquele secto, daqueles seres que existiam. Mas o samadhi é um, ele é temporal ou ele é perene? Você faz uma, você atinge isso e acabou, experiencia, e depois exercita novamente, chega de novo. O que é o samadhi em si? Ele é um estado perene de ser ou você alcança ele em exercícios? Não, ele é permanente. Permanente? Eu posso viver em estado de samadhi? Sem dúvida, porque o samadhi, ele tem duas abordagens para se conversar a respeito do que seria o samadhi ou o samadhi, que é, um, é aquele êxtase, assim, onde eu vou e contemplo Deus, contemplo a divindade, assim, aquele caos maravilhoso e aí passa dois segundos e eu volto para a minha vida e digo assim, putz, amanhã vai vencer minha conta. Exato, isso que eu queria... Isso não existe. Não existe? Não, até porque você... Então não foi samadhi? Foi ou não foi? Não, não, isso é uma experiência nostral. Ah, então, está aí. Então, bem claro. Para chegar à experiênciação do samadhi, não é um processo de contemplação, você vê alguma coisa. É de compreensão, seria de compreensão, de entendimento. Autocontemplação, é alto, a divindade que você vai ver, ela não está em lugar nenhum, ela está aqui. Perfeito, é a sua consciência. É o pai-mãe cósmico, é o que foi desenvolvido aqui do lado do coração. Sim. Entende? Então você está se contemplando, só que você vê que em você está a própria divindade e a divindade surpresa eles olham para você e falam Oi? Sempre estive aqui. Aí é um estado de graça, é um estado de ser que ele é irreversível. Você pode continuar a tua vida diária, só que é o seguinte, você já não é mais escravo de ninguém, você é livre do quê? Do mar de tamas, quer dizer, tem aquela matéria tamas que é o quê? Que é as dores, os amores, os anseios, os medos que nos privam da liberdade. E aí eu tenho liberdade para quê, Grego? Para quê? Onde eu vou usar essa tão almejada liberdade? Eu vou usar essa tão almejada liberdade, que é a plenitude da liberdade, para trabalhar conscientemente para os outros a favor da lei. Sim, porque a partir do momento que você atinge isso, quem te acompanha, você faz parte dessa humanidade e você está modificando todo mundo. Exatamente. Hoje a gente já modifica todo mundo e mais. Hoje, quando a gente conversa sobre isso e no dia a dia, tentando fazer as coisas convergirem para Dharma, você já, a cada pensamento conscientemente construído a favor da lei, você modifica o próprio meio que dá origem aos pensamentos, ou emoções, quer dizer, o planeamento concreto ou o plano astral. Então, no dia a dia, você já é um elemento transformador do meio invisível. E isso, voltando ao que a gente conversou logo de início, jamais foi dada ao ser humano essa capacidade de conscientemente alterar o meio cilíntrico. O visível interagindo e transformando conscientemente o invisível. O visível transformando o invisível. Isso foi dado agora. Quando você chega no estado de contemplação de você mesmo, que é o êxtase, de entender... O chamado Samadhi, que na verdade não há nada. Você vai entender que na verdade não há nada a entender. Você vai saber que na verdade não tem nada para saber. E você vai ver que na verdade não tem nada para ver, porque tudo é tudo. É, tudo é. É, exatamente. E nesse estado de coisas, então você vai continuar no seu dia a dia, só que aí vendo as coisas de maneira diferente. Você atingiu o quê? A suplema liberdade ou a plenitude da liberdade. Samadhi e neutralidade. É a mesma coisa ou não? Ou é já um degrau mais acima, vamos chamar assim. A neutralidade, ela seria... E sempre, quando você chega nesse plano de coisas, que você está tornando a questão do abstrato, você não tem uma serialização. Então, para você chegar ao Samadhi, você tem que ter neutralidade. Mas a neutralidade é a própria lógica da mente concreta agindo em Samadhi. Explica de novo. Vamos lá. A neutralidade... Vou inserir mais uma, se você me permite. Iluminação, Samadhi e neutralidade. Só para a gente deixar bem claro. Você falou que a neutralidade é superior à iluminação. Sim. Só que sim, iluminação e Samadhi dá para dizer que é a mesma coisa. Só que uma tem nome em sânscrito e iluminação tem nome em português. Perfeito. São a mesma coisa. O mesmo estado. O mesmo estado. Você vai contemplar a sua própria divindade. em qual grau vai depender de qual é a sua função para mim. A neutralidade é a seguinte. Você é um iluminado. Você é um adepto perfeito. Você, para chegar nesse ponto, você passou os oito passos e você controla todo o seu astral, controla o ambiente concreto, você é um com você. Como é que a sua cabeça vai funcionar? Na neutralidade. A mecânica mental que a gente conversou agora há pouquinho, que estava exemplificando a sua mecânica mental, que é igual a minha, que é igual a de todo mundo, que é trabalhar por barreiras e é igual aquele, um tronco que vai descendo o rio numa enchente, que ele vai se agarrando em tudo que vê pela frente. Essa é a mecânica mental da humanidade, porque não tem foco. Essa mecânica, no passo seguinte, ela é substituída pela mecânica da neutralidade entrelaçada com a instantaneidade. Então, que permite ver o todo sem se envolver, ser o todo sem ser o todo e também. O próprio nome já diz, ser neutro, ser olhar tudo com neutralidade realmente. E o que é olhar com neutralidade? É você olhar para as coisas e quando você olha, lembra que quando olha, olha de volta, você olha para aquilo sem se entrelaçar com aquilo. perfeito. Só para deixar claro, isso mesmo. Ou você consegue... Já não tem movimento nenhum, de nenhuma ordem sensitiva, vamos dizer, nem emocional, nem mental, nem física, nada. Não, não tem. Você consegue interagir com alguma coisa sem estar misturado com aquela alguma coisa. Isso que é a neutralidade. Lógico que daí, assim como tem a vontade, tem a pré-vontade, a alta vontade, e a super-vontade. Já falamos sobre isso, inclusive. No caso da neutralidade, você pode graduar da mesma forma, você vai ter a primeira neutralidade, a neutralidade humana e a neutralidade divina. Mas, de qualquer maneira, a lógica do sistema cérebro-espinhal em alguém que tenha encontrado a liberdade plena, definitivo, a plentude da liberdade, essa lógica é a lógica da neutralidade e da instantaneidade. Daí você vê o que quer, fala o que quer, age da maneira como quer, interage da maneira como quer, sem nunca trazer resíduos. É como se, assim, como é que são os nossos dias hoje, os dias da humanidade? Tem aqueles caminhões que carregam cimento, sabe? Sim, betoneiras. Betoneiras é o nome. Aí, o caminhão está ali dentro. Ele está em movimento. Somos nós. Nossa cabeça. Minha mente concreta, o meu astral, o meu, o teu, de nós todos. Aquele movimento é parecido porque no astral, os ares de Vayu, eles se movem e vivificam aquela confusão toda que daí se exterioriza e a gente pensa isso, pensa aquilo, faz isso, faz aquilo, aprende isso, aprende aquilo, esquece isso. Isso é aquele negócio ali, rodando, vitalidade. E tem a energia que alimenta aquilo, que no caso seria a Vayu, que está com uma expressão das duas variantes, de Fonhati Kundalini. eu vou colocar coisas dentro daquele caminhão. Que coisa, né? Água, sei lá o que vai naquele caminhão ali. Cimento, pedra. Pedra, não sei mais o que vai ali. Vai fazer uma mistura. Isso. Exatamente como funciona na sua cabeça. Vai fazer aquela mistura. Se parar de mexer, endurece tudo e já viu. Não, mas tem uma, vai chegar. Então aquela mistura ali é o nosso dia a dia. Todo mundo convulsionado, vitalmente, astralmente, sabe? Em termos de força, você não consegue, não tem força para falar, fala o que não quer, não fala o que queria, não consegue ter vitalidade, sabe? O seu amor universal está enclausurado aqui atrás de uma parede de um milhão de metros, que é assim, é uma confusão assim, sabe? O ser humano consegue assim, na maior, assim, dos esforços, acabar um dia vivo. Isso é o ser humano hoje. É aquele caminhão rodando ali com aquela confusão toda. Chega no final do dia e o caminhão vai e larga. Cimento aqui, cimento ali e tal, vai usar um cano para mandar cimento ou não, vai tirar de pá de carrinho, quer dizer assim, menor ou maior grau de esforço para você no dia a dia interagir com o teu entorno, tá? No final do dia, o que nós fazemos? Nós, a gente vai dormir, com a cabeça cheia. Com certeza. Com certeza. Muita gente não dorme porque não tem o botãozinho do tilt ali. Deixa o caminhão dormir de um dia para o outro com o cimento lá dentro. Vai criar uma camada. No dia seguinte, aquilo tudo que tinha ali, agora só cabe um pouquinho. No terceiro dia, entupir o caminhão. O que tem que fazer, então, para que o caminhão funcione no dia seguinte? Se preocupar com a vitalidade, que é o que vai mover a criatura ali? Mas no final do dia, você tem que ir lavar. Isso, tem que lavar. Uma analogia boa. Você tem que lavar com água e pressão, né? O caminhão, para que ele fique limpo, para que amanhã é outro dia, amanhã é outra mistura. Você vai deixar resíduos de preferência. Nós devemos sempre, de um dia para o seguinte, não levar resíduo nenhum não resolvido. No dia seguinte, eu acordo como o quê? Vazio. Temos de astralmente concreto, mas pronto para receber os influxos do dia, né? E aí, como eu não levei nada de um dia para o outro, significa que durante a minha noite eu não tive que trabalhar nada. E de noite eu vou para casa com o pijama passadinho. Vou para casa de mala vazia. E eu trago o quê? O que eu tenho que fazer no dia seguinte? É, bom aprendizado aí, bom exercício. Esses resíduos, de um dia para o outro, esse não limpar adequadamente esse recipiente, isso que nos priva da liberdade, porque no dia seguinte eu não vou girar tão rapidamente, ou vou fazer mais barulho do que necessário, ou sei que em três dias minha cabeça não vai funcionar. E aí vem só se não dorme. Por que as pessoas não dormem, Grego? Isso é uma coisa que eu não experiencio, não sei. Mas por que não se dorme? Ah, porque a mente a mente não fica, não se aquieta. Pratyahara, é a mente controlando as emoções. Exatamente, isso. Entende? E quem controla as minhas emoções? Você próprio. E quem cria as minhas emoções? Você mesmo, tudo. Quem alimenta as minhas emoções? Tudo, você, você, você. E por que eu não tenho controle sobre mim mesmo? É que está, that's the question. É porque ninguém quer assumir o fato que manda em si. Agora me diz uma coisa. Por que que a verdade liberta? Então, a verdade liberta porque é o seguinte. Quanto mais... Bom, primeiro que a verdade é uma só. Sim. A maneira como ela é analisada é que então ela vai se capilarizando, vai descendo. Cada um tem uma compreensão da verdade. E assim, a verdade liberta porque quanto mais próximo eu estou da verdade, obrigatoriamente, um degrau acima eu tenho que estar dentro do plano do astral, da mente concreta, porque a verdade ela está aqui. Aí eu vou e falo uma coisa sobre a verdade. Você fala outra, outra, outra. A verdade assume várias roupagens e essas roupagens, elas são o que a gente pensa a respeito e nossas dores e amores ou horrores a respeito da verdade. Então, a análise da verdade para a gente, ela está aqui embaixo. Quando eu vou me aproximando da verdade, eu vou tirando os véus que encobrem a verdade. Os véus de Maia. Maia, Deusa da ilusão. Quando eu tiro os véus de Maia, eu me deparo com a verdade. A verdade, ela está em um ponto onde ela ainda não foi recoberta por nenhum artifício humano. E que ponto é esse? Obrigatoriamente, ela está acima da mente concreta. Se eu consigo, então, ver, ver alguma coisa acima da mente concreta... Não tem Maia mais. Não tem o Maia e não tem o resíduo. Aí, nesse ponto, como eu vejo alguma coisa... Você está liberto realmente. Eu estou liberto. Liberto o quê? Daquelas coisas que eu criei no dia a dia e que de mim se alimentam e que se comprasem e me fazem sentir dor ou brigar ou ter ódio ou amor ou o que seja. Por quê? Porque elas de mim se alimentam. Quanto menos seres eu alimento, mais livre eu sou. Quanto menos amores eu tenho, mais livre eu sou. Quanto menos dores eu tenho, menos dores eu tenho, mais livre eu sou. Então, quanto mais capilarizado, quanto mais transparente eu sou para esse processo, mais livre eu sou. Por isso que a neutralidade é a suprema liberdade. Então, a plenitude da liberdade é algo que transcende todos os sentidos. É a mesma coisa do que a neutralidade. É você ver a liberdade sem... A plenitude da liberdade é você poder trafegar pela tua vida sem ter que alimentar ninguém das tuas dores. E sem estar preso absolutamente. A nada. E aí, como você está trafegando sem estar preso a nada, os teus caminhos são aqueles que a lei te apresenta. Então, a plenitude da liberdade ela só é exercida quando você conscientemente trabalha todos os dias a favor da lei. E a liberdade que é essa variante de Atman, que é o arrancar, que é a vontade, que é a liberdade, que depois ela pode derivar ou não para a rebeldia, ela só é experienciada ou ela é ligada para o que é ser livre. Hoje a gente associa a liberdade à velocidade ou a ir mais para longe, esse tipo de coisa. E a gente já conversou aqui várias vezes que daí eu vou associar a liberdade com o voar. Só que o voar é asa, quem tem asa nos pés, então a liberdade ela vem do ala ala e que é a lacritatis, que é a mesma raiz, que é o que deriva a palavra o quê? Que gera a palavra qual? Alegria. É a alegria, exatamente. Então, a alegria ela é a mecânica para você adquirir a liberdade. Porque, aí vem a questão, não é a alegria humana, não é aquela felicidade humana que eu estou feliz hoje porque eu comprei um sapato novo, mas vou usar amanhã e tirar um sapato velho e eu estou infeliz. A alegria ela é inerente a um estado e acima da alegria de forma permanente está a bem-aventurança que a bem-aventurança é uma tradução ou um sinônimo humano do que é a plenitude da liberdade e do que é o que você falou que é a neutralidade, que é a contemplação de si mesmo e o exercício consciente do trabalho em função da lei. Então, chave para ser alegre. É a mesma chave para ter liberdade, para ser feliz, para ter saúde, para ter longevidade, para trabalhar em função da lei. Consciência e controle. Controle de quem? De si mesmo. Eu não peço para você controlar os meus olhos, assim como eu não quero controlar os teus amores. Cada um controla o seu, mas controle. Nós criamos, nós alimentamos, nós faríamos. E nós temos obrigação porque nós somos senhores absolutos daqueles seres visíveis que nós trouxemos para existir. E nós temos por dever de evolução fazer com que eles sejam transformados. Você falou de início também, não se mata nada, se sublima exatamente. O meu olho tem que ser sublimado porque o que eu estou direcionando para ele agora, ele vai ser direcionado para o amor fraternal. O meu medo tem que ser trabalhado porque ele tem que ser direcionado para a coragem. Então, o transformar isso é que vai me dar a suprema liberdade. Quando eu tiver liberdade, você imagina só a greca. Eu estou vivendo, esse conglomerado de forças está agindo, forças vitais está agindo, e eu não alimento nada, eu sou neutro, não alimento nada. Então, eu não amo, não odeio, não temo, não quero, não faço nada. Eu fluo, eu ando pelos caminhos que a lei se apresenta. Onde é a minha casa? Em qualquer lugar. Qual é a minha família? Todas. Quem é meu irmão? O ser humano que estiver mais perto de mim. quem eu amo? Todos. Quem eu odeio? O que é odiar? Uma disfunção do amor aí. Eu vou perguntar, o que é odiar? Porque eu desconheço. Sim. Nesse estado de coisas. Para onde eu quero ir? Para todos os lugares. Onde são todos os lugares? Aqui. O que eu tenho que fazer? Tudo. E quando eu vou fazer tudo? Agora, acabei de fazer. Você entende? Então, esse estado de coisas, quer dizer, onde você não tem mais, você não alimenta mais nada. É outro nível de compreensão. É a realidade. Isso aí. O que existe para o ser humano em termos de realidade é isso que nós conversamos agora. Tudo o resto, a privação de liberdade, dores, amores, essas variantes que fazem com que a gente, então, sopra com o meio que nós mesmos criamos. E daí, então, a gente cria variantes de karma. Ou para mais ou para menos, esse desvia de karma. E aí, em vez de usar a supra-vontade, a gente usa a pré-vontade e age instintivamente. E todo esse comportamento humano é só diversão. Por quê? Porque a gente está vivendo num plano onde estão aqueles seres que foram criados por nós mesmos e que de nós se alimentam, que são as emoções desse tipo de coisa. E o interessante é que a gente tem falado aqui e já diminuiu bastante ao longo desses anos que nós estamos juntos aqui. já diminuiu bastante aquela conversa que eu ouvia. Puxa vida, eu adoro o que vocês falam ali. Vocês falam bonito pra caramba. Mas não entendo nada. Não entendo absolutamente nada. Mas eu sou fã, eu estou lá e tal, tal, tal. Mas hoje eu já vejo que nós conseguimos, ou nós conseguimos, ou o nosso telespectador, nosso irmão, já tem um outro grau de entendimento, porque isso eu já não ouvi mais. E eu tenho percebido que o que a gente tem falado aqui, nós temos, pelo menos abordado de uma forma totalmente, perfeitamente factível, normal, natural, não tem mais aquela visão de que é algo transcendental, que só iniciados conseguem atingir isso aqui, que a gente fala aqui, não, eu tenho percebido isso, e você sabe que eu sou bocudo mesmo, eu falo no ar aqui. Mas é verdade. Olha a mecânica. Não, o bocudo é a pessoa que fala aquilo, que pensa e expressa. Então, você sabe que eu falo mesmo. Eu compartilho isso. e isso é muito gratificante, porque a gente tem sentido a reverberação e dá-nos aquela sensação do dever cumprido de estarmos sendo inteligíveis e aumentando isso, essa grande disseminação, essa semiação, vamos dizer, a gente tem percebido que tem crescido bastante, então nós temos encontrado mais pessoas que falam as mesmas coisas que nós falamos, então isso é muito agradável, é isso que eu queria tornar público. Nós não somos os primeiros e não seremos os últimos, conforme diz o professor Henrique Jardes Souza. Não há pressa no processo, até porque dentro da instantaneidade você pode, em um segundo, transformar todo o universo visível e invisível. Sem dúvida, sem dúvida. Então, está correndo para onde? Está correndo de quê? Está correndo para quem? Entende? São artifícios que a gente cria para não chegar àquela conclusão que seria a conclusão assustadora nos dias de hoje, que qualquer um de nós pode ser um adepto prefeito ou estar em Essas, em Samadhi, que não me se dê. Com toda certeza. E aí o mundo mudaria radicalmente, só que é o seguinte, aí eu falo assim, pô, mas aí o mundo vai ser uma salada de chuchu porque ninguém vai amar, nem odiar, nem querer, nem comer nada, nem não sei o quê. Não, é o contrário, porque o conceito de salada de chuchu é humano. Isso. A neutralidade é estar acima do conceito de gosto e é a felicidade sempre eterna. Então, três palavrinhas, estamos no fim do programa de hoje, três palavrinhas que eu acho que a gente deve guardar bem. O todo, o sempre, a neutralidade que vão nos dar, acredito eu, um nível de compreensão necessário para que a gente possa ter essa sensação, essa percepção de uma liberdade plena. É isso? É isso mesmo. Então, deixo com você as considerações finais de hoje. Então, obrigado por essa hora de vida de vocês e lembrem o seguinte, quanto mais livres vocês forem, quanto mais vocês exercitarem a liberdade, não a liberdade de escolher a comida ou de ver qualquer coisa, mas a liberdade de isso que nós conversamos aqui até agora, mais felizes vocês vão ser, quanto mais livres e mais felizes vocês forem, maior é a quantidade de vitalidade que vocês vão ter à disposição para a criação adequada do ponto de vista evolucional, maior é a longevidade que cada um vai experienciar, maior é a qualidade de vida e com certeza maior é o trabalho de cada um de nós em função da lei que é o objetivo da nossa estrada aqui nesse momento. Um fraterno abraço a vocês, fiquem em paz e até sempre. Até sempre. Tchau, 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 tchau. TV Floripa apresentou Tchau, 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 tchau Obrigado.